Ah, tem mais outras aqui, posso perguntar? Pode, pode. Nascer e florescer de 62. Uma nascer? Você lembra? E uma chamada também da mesma época, sem teu amor. A minha vida é nascer e florescer Para mais tarde morrer Sei que reclamas em vão Porque não tem razão A minha vida é nascer e florescer Para mais tarde morrer Que lindo! Sou tão pobre, com a graça de Deus Tenho na minha vida um amor e valor É o meu tesouro encantador Não importa, é, é Que reclamas em vão Porque não tem Dona Neném deve ter simpita lá Aurea 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 Oi, Dona Neném, posso entrar? Pode Vamos ver a senhora Tudo bem? Quanto tempo? Como é que vai? Tudo bem? Ai, que saudade. A senhora tá boa? Não, não tô muito bem, não. Velha, né? Sempre tá sentindo uma coisa, né? Tá com uma cara muito boa. Tá parecendo muito bonito. Muito bem. Mauri! Que situação! Nós somos uma família de origem sambista. Entende? Então não tem como desvincular o samba. O papai, às vezes, esquecia de alguma coisa. Que na época aqui, o gravador não era tão usual. Vem, me chamava e cantava o samba. Olha, guarda! Aí o Tiana e Seto também chegavam aqui, sentavam ali, na área, os dois. E nos chamavam as crianças, que tinham a mente mais fresca, segundo eles. E cantavam pra nós, pra nós aprendermos os sambas, né? Alguns sambas deles. A gente cantava como se estivesse brincando de roda. Ficava. Se caso, era uma reserva, né? De memória. Se caso ele precisasse, se ele esquecesse, ele sabia que nós... era garantido, né? E aí ele tinha caderno, essas coisas? Sim. Papai... papai tinha um caderno. Não tá indo? Não está. Não está, não. Mamãe emprestou a alguém. Logo depois que ele faleceu. É, foi mesmo, veio aqui. Não acredito, não lembro. Naquela época, tantas pessoas vieram aqui. O que veio pedir monarca, ela não empresta. Nem fica cantando samba dele pros outros, nem nada disso. E eu não vou cantar mesmo. Não sei quem foi, foi um repórter. Mamãe, não tem lembrança? Me pediu o caderno, eu emprestei. Ele nunca mais trouxe. Os rascunhos, mas não é como se fosse o caderno dele organizadinho, né? E ele mesmo escrevia? Ele escrevia. Escrevia. E, dona Neném, das músicas de Manassai, assim... Qual a preferida da senhora? Eu gosto até que ainda não foi gravado. Espera, deixa a hora chegar pra ela lembrar. Aquela música que eu gosto, mas é de Manassai. Eu bem sei, que será minha filha. Não, é outra. Eu não sou ninguém, como tu sabes, amor. É, eu gosto dessa música. É linda, mas ela gravou. Gravou. É muito linda, né? Só tenho a alma que Deus me deu. Mas não foi feita pra senhora? Não, a outra que diz que foi feita pra mim, que eu digo que não foi, que foi feita pra Olga. A da Olga diz que é pra senhora. Não, é dizendo que é pra mim. Não é nada pra mim. Ele fez pra Olga. Uma Olga da Rua Bida, outra rua, sem nada. Essa malinha era de quem? Mas não sei, ele botava as coisas dele tudo aqui dentro. Olha só, eu acho que tem encordoamento. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu não lembro, sim, foi. Sambas de Manassai. Tem samba aí? Diz que tem, vamos ter que descobrir, né? Peraí, deixa eu ver o que que tem. Tem um papelzinho aqui dentro. Escrito alguma coisa. Muita coisa não. Várias letrinhas. Madrugada. Mas tem tensa. Ela chorou. Você foi um grão de areia. Eu perdi você. Louca, eu não quero mais seus beijos. Não me procure mais. Um desengano dói a minha alma. Tanto sente. Uma dupla, gente. Uma dupla, gente. Isso aqui é um tesouro aqui, ó. Mijinha e Manassai. Minha rainha. É, um samba também. Eu sonhei que era rei e você minha rainha. Papai disse que esse foi o primeiro samba que ele fez. Mas não foi, não. Teve outro. A vida nesse mundo só nos dá prazer. Eu fico muito triste. Quanto triste. Você é a alegria do meu lado. Você é a liga do meu lado. Volta novamente. Eu canto até além. Ele já fez. Descobrimos. Grande descoberta. Como é o começo? É como botar com... Meu bem, porque estás assim tão triste. Alguma coisa em você existe. A tristeza, amor, só nos causa dor. Volta, vem cantar. Para esquecer a sua mágoa. Que traz os seus olhos rasgos da água. Pronto, não precisa. Você mexeu em nós. Aí. A vida nesse mundo só nos dá prazer. Eu fico muito triste em lhe ver sofrer. Você é a alegria do meu lado. Volta novamente a cantar. Ótimo esse vídeo. Ué, mas a segunda não é assim. Não tem Olga nenhuma aqui. Esse aqui, mamãe. É, a segunda que eu conheço é... A segunda é... Olga, você deve compreender que neste mundo só quem me interessa é você. Mas essa aqui é mais bonita. Você é. A vida nesse mundo só nos dá prazer. É, justamente. Eu fico muito triste em lhe ver sofrer. Tá pronta, viu, Marisa? Então fica esse. É. Com a letra dele. Com a letra dele, ele mesmo fez. Eu entendo por que estás assim tão triste. Alguma coisa em você existe. A tristeza, amor, só nos causa dor. Volta, vem cantar. Para esquecer a sua mágoa. Que traz os seus olhos rasos d'água. Que traz os seus olhos rasos d'água. Meu bem, por que estás assim tão triste. Alguma coisa em você existe. A tristeza, amor, só nos causa dor. Volta, vem cantar. Para esquecer a sua mágoa. Que traz os seus olhos rasos d'água. A vida nesse mundo só nos dá prazer. Eu fico muito triste ao lhe ver sofrer. Você é alegria do meu lar. Volta novamente, vem cantar. Meu bem, por que estás assim tão triste. Alguma coisa em você existe. A tristeza, amor, só nos causa dor. Que traz os seus olhos rasos d'água. Que traz os seus olhos rasos d'água. Rasos d'água. Rasos d'água. Rasos d'água. Risos d'água. Obrigado.